Fala aí rapaziada, tudo bem? Vitor Doria aqui de novo, querendo falar com vocês a respeito de algumas coisas que eu tenho recebido, algumas mensagens que eu tenho recebido não só no canal aí no YouTube, mas muito no Instagram, principalmente quando chega perto de competição. Hoje é quinta-feira, dia 11, amanhã eu tô lutando Fight to Win aqui em Miami e no sábado tô lutando no Miami Open e algumas pessoas vieram me questionar, falando a respeito de, pô, como é que você consegue competir hoje, é tão complicado competir depois que fica um pouco mais velho e tal, eu falo, cara, não é complicado competir, não é, nada é complicado, a gente que complica as coisas sozinho, entendeu? O que não pode, na verdade o que você precisa fazer, que é o que eu falo pra todo mundo, é acertar as suas expectativas e uma palavra muito importante quando você fica mais velho e você quer manter o teu treino, é a adaptação, entendeu? Então você tem que se adaptar à sua nova realidade. Então eu vejo, assim, eu recebi uma mensagem de um cara que falou pra mim assim, pô, Vitor, eu não tô conseguindo, eu acho que eu não vou mais competir, eu não tô mais conseguindo competir. Eu falei, o problema não é competir, o problema é treinar pra competir pra ganhar. Então vamos separar as coisas, né? Não tem problema competir, só tem problema na competição quem não curte competir, quem fica nervoso demais, não consegue se dominar, não tem um domínio próprio, é uma coisa complicada. Competição, você tem que ter tesão, você tem que gostar de competir. E nem todo mundo gosta, tem muita gente que compete porque escolheu essa vida, mas faz e não... Não vou dizer de se divertir, são duas coisas diferentes. Eu adoro competir, mas na competição eu não tô me divertindo. Eu me divirto quando eu tô com meus cachorros em casa, quando eu tô com meu filho, quando eu vou ao cinema eu me divirto pra caramba. Mas na competição o pau tem que comer, não tô ali pra brincar, não tô ali pra me divertir, tô ali pra ganhar. E se você tem um mindset diferente, não é problema, cada um na sua. Mas é assim que eu encaro a competição. Então eu sou um pouco duro comigo mesmo na competição, mas isso me dá prazer, né? Me dá, me dá, assim, é o que eu curto, é a maneira que eu curto de agir, né? É o meu jeito de ser. Então esse cara chegou pra mim e falou, pô, eu não tô... Eu falei, você não tá conseguindo talvez treinar o suficiente ou o bastante pra que você... É, porque quando eu competia um tempo atrás, eu treinava bem e não ficava tão ferrado. Eu falei, cara, quantos anos você tá aí? Pô, 44. Eu falei, então, cara, não tem como, entendeu? Você querer ter o mesmo ritmo de treino que você tinha há 10, 15 anos atrás, né? É muito complicado isso. Eu vejo que muita gente chega no Master e passa por uma dificuldade na adaptação, não só fisicamente, mas mentalmente. Eu quero estar ali, toe to toe, né? Equiparado com uma mulher cara da academia. Tem os moleques de 22, 25, 30 anos, um moleque pra mim, 30 anos é moleque. Eu tenho 42, vou fazer 43 já, já. Mas eu sei que fisicamente não dá. Ah, dá sim? Não, não dá. Não dá. Se você pegar um cara que compete, né? E pegar um cara 10, 15 anos mais velho, se passou dos 40, que compete, não vai, não tem como, fisiologicamente não tem como. Você pode se comparar com o cara que tá aquém, que tá abaixo de um nível de proficiência alto, né? O cara não é aquilo tudo, né? Aí você pode até tentar se equiparar por causa da tua experiência e tal. Mas não dá. Não dá pra eu querer, com 42 pra 43 anos, entrar num adulto, lutar 5 lutas de 10 minutos e achar que vou ganhar. Eu posso participar. Eu tenho vontade. Se o meu trabalho permitir, se o meu ritmo de vida permitir, ano que vem eu quero tentar lutar de adulto. Eu quero, eu tenho esse desejo, né? Eu não tenho que provar nada pra ninguém. É só um tesão que eu tenho. Ah, alguém, gente que fala que é maluquice, pra que você vai fazer isso? É uma coisa que eu quero fazer, pô. Dá licença. Teria o que gosta de viajar pra não sei aonde. Eu quero lutar o mundial de adulto. Na minha época de faixa preta, no início, eu não tive a chance que eu trabalhava. Eu não tinha como. Ou então eu inventei muita desculpa pra mim mesmo e tive muitas lesões e tal. Eu quero poder fazer isso. Mas eu tenho que acertar a minha expectativa. Eu não posso ficar frustrado de perder de primeira. Eu não posso ficar frustrado de morrer no meio da luta. Porque esse é o normal. Esse é o que pode acontecer. É isso que pode acontecer. Então, o cara que vai estar lutando comigo ali não tá também de brincadeira. O cara quer ganhar o mundial. Entendeu? Então, não é esse bolinho. Então, voltando aqui, eu não quero me perder muito. Mas deixar claro pra todo mundo mais velho e tal. Primeira coisa, a maturidade atlética de uma pessoa vai depender do ritmo de treino e da vida atlética dessa pessoa. Eu diria que na luta, no jiu-jitsu, você alcança uma maturidade. Claro que vai depender de... Tudo é individualidade biológica. Tudo é individualidade biológica. O que é verdade pra um não é tão verdade pra outro. O que funciona pra um não funciona tanto pra outro. Ok? Partindo dessa premissa, se você for numa média, a maturidade fisiológica, atlética de um cara, de um lutador, de jiu-jitsu, vai aí bater em torno de 27, 28 anos até uns 32, 33 anos. É por aí. Entendeu? Agora, tem gente que alcança essa maturidade muito mais cedo. E quanto mais profissional o esporte se tornar, mais cedo essa maturidade vai bater. Quer comparar com o futebol? No futebol, o cara de 30 anos tá velho. 35 anos tá velhíssimo. 40, não tem ninguém jogando praticamente em alto nível. Você tem aí meia dúzia de 3 ou 4 que ainda conseguem manter. Por quê? Porque você alcança essa maturidade esportiva no futebol muito mais cedo do que no jiu-jitsu, né? O Ronaldo Fenômeno, ele foi campeão mundial pela primeira vez em 94, ele tinha 17 anos. Assim como o Pelé em 58 com 17 anos. A diferença entre os dois é que o Ronaldo não jogou e o Pelé jogou pra cacete. Mas independente do treino deles, né? Ou seja, eles treinavam em nível altíssimo já com 15, 16 anos, 14, né? Então a maturidade do atleta de futebol, ela bate muito antes. A mesma coisa o atleta de basquete aqui nos Estados Unidos e vários outros esportes de futebol americano e tal. Por você começar muito mais cedo a estar no nível alto pra caramba de competição, você também termina a sua carreira muito mais cedo. E é isso que vai começar a acontecer no jiu-jitsu, né? É até um paradoxo porque você tem vários atletas, né? Como cobrinha, como ciborgue, como, pô, tem vários caras, né? Você veio aí, vários caras, o André Galvão, vários caras que são de altíssimo nível há 15 anos, né? Os caras estão com mais de 35 anos, né? E estão lutando adulto e dando trabalho pra todo mundo. Muito trabalho. Sendo campeão. O André Galvão foi campeão aí pela, sei lá, quinta vez que ele foi campeão, sei lá quantos mundiais o cara ganhou. Mas ele ganhou aí com 35 anos de idade pra 36. O cobrinha é a mesma coisa, 37 pra 38 anos. O ciborgue não chegou a ganhar o mundial, mas ele, por exemplo, fez uma luta com o atletas e atletas, a maturidade chega pra cada um, de repente, numa situação diferente. E essa coisa encurta quando você acelera muito o processo, né? Quando você tem um cara que é campeão mundial com 21, 22 anos, a probabilidade dele não durar até os 30 sendo campeão é muito grande, né? Ele vai ter dado tudo muito cedo, então ele chega já mais cansado no final. Então a gente vai ver muitos atletas se aposentando aos 30, começando a luta máster só e tal. E você vai sempre ver um, vai ter sempre mais um cobrinha, mais um André Galvão, mais um ciborgue que vão esticar a vida, a vida atlética deles de adulto até 35, 36, 37 anos, 38 anos. Quem duvida que qualquer um desses três pode ser campeão no ano que vem? Não tem como duvidar, são muito feras, são muito atléticos, entendeu? E tem vários outros que eu não tô citando aqui. Mas eu queria falar com o pessoal, o máster, essa galera da minha idade, 40 pra cima, pra você adaptar a sua expectativa, e adaptar o seu treinamento. Adaptar o seu treinamento. Eu hoje, eu não tô treinando todo dia, eu tô no final do ano, eu lutei pra caramba esse ano, eu tô no final do ano, eu tô muito cansado, eu tô destruído. Amanhã eu vou fazer o Fight to Win e sábado eu vou fazer o Miami Open e acabou. Não luto mais esse ano. Não dá, não tenho condição, meus dedos estão esmigalhados, eu tô com dor em tudo que eu vou fazer, eu vou apertar minha mão, tô sentindo dor. Entendeu? Por quê? Porque a recuperação depois dos 40, 42 anos já não é mais a mesma. Por mais suplementação que você use, por melhor que você coma, por mais descanso que você tem, que são as minhas premissas, você não vai conseguir porque não funciona mais da mesma forma. Os hormônios já estão diferentes, toda a tua situação fisiológica já é diferente. E você tem que saber adaptar e viver dessa forma. e ser feliz assim. Entendeu? Então vai esse toque pra todos os meus colegas aí de idade, meus pessoal ali de 70 e 78 pra antes, né? Que tem que adaptar. Então eu adaptei meu treinamento. Ontem, por exemplo, eu fui treinar, eu dei 4 rolas, né? 4 rolas. Eu não aguentava mais, eu tava muito cansado, cansado acumulado. Um dia, dois dias de descanso já não tá mais dando. Então as pessoas falam, pô, mas não dá mais pra treinar todo dia, eu quero fazer duas sessões de treino. Meu irmão, eu não consigo imaginar eu fazer duas sessões de treino no dia. Não passa pela minha cabeça. É impossível quando eu saio do treino que eu saí ontem, pensar em voltar à noite pra treinar de novo. Ou treinar à noite e no dia seguinte de manhã treinar de novo. Não tem condição. Eu vou me quebrar. Como tem acontecido. Eu tô com o cotovelo machucado, meu cotovelo não estica mais, o braço esquerdo não estica mais. Entendeu? Tô todo ferrado, tem inchadaço e não desincha. Seis meses que tá inchado esse troço. São, cara, são problemas da idade. Não tem jeito. Um amigo meu que fala, é DNA, cara. Problemas de DNA. Data de nascimento antiga. Então, saber viver com isso. Adaptar o treinamento, adaptar a alimentação, adaptar o descanso. E saber viver, saber ser feliz com isso. E competir da melhor maneira que você puder. Não é pra você fugir da competição porque você tá ficando mais velho. Você pode usar como desculpa. Como desculpa tem milhares pra dar, né? Mas isso não é desculpa. Se você adaptar e fizer da maneira correta, você consegue competir até uns 40, 50, 60 anos de idade. Se você gosta, se você curte como eu curto como eu gosto. Entendeu? Então, não use isso como desculpa. Use isso como motivo pra você adaptar e ser mais inteligente. Treinar mais inteligente. Entendeu? Ser consistente no seu treinamento, em tudo que você tá fazendo. Quanto mais velha você fica, mais importante a consistência é. Entendeu? E saber que não dá pra você ter, assim, tentar ganhar de um cara 15 anos mais novo. Não é natural. Não vai funcionar. Não dá. Não dá. Cai na real. Entendeu? Vai viver melhor. Vai ser mais feliz que ainda na real. Beleza? Que você se adapte, que você treine dentro dos seus limites. Como eu falo sempre, a coisa de postar no Instagram, supere seus limites, não reconheça o limite do seu corpo. Burrice. Burrice. Fica bonito no Instagram. Mas na vida real não é legal. Reconheça seus limites. Respeite seus limites para que você possa viver com uma vida útil, esportiva, mas longa. Ok? Grande abraço. Fiquem com Deus aí. Receba aí as vibrações positivas de vocês para esse fim de semana. E logo mais a gente volta aí com mais vídeo para poder ajudar a galera a crescer, a comunidade do Jiu Jitsu a crescer. É um prazer enorme que eu tenho falar com vocês. E agradeço muito a todo mundo que assiste aí e comenta. Bota teu comentário, me diz tua opinião, fala o que você acha legal de tema para eu poder abordar aqui no canal. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Valeu. E aí Obrigado.